E as fortes chuvas dos últimos dias em Goiás provocaram muitos estragos em rodovias e pontes. Rosane Ferraz. Entre São Clirlandes e São Luís de Montes Belos, a ponte do Rio Santa Rosa chegou a ser interditada após a água ter invadido a pista da GO 164. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes informou que o trecho está sendo monitorado. Entre Crixás e Nova Crixás, o rio transbordou e levou o aterro na GO 336. Uma parte da rodovia está em obras paralisadas por causa das chuvas. Ontem mostramos que o livro do Córrego do Macaco chegou ao limite máximo. Moradores observavam assustados. Em Itapirapuã, como o rio transbordou, uma ponte da GO 070 próxima a Jussara foi atingida. E a situação é avaliada pelas equipes da Goinfra. Na GO 222, que liga Nerópolis a Iumas, a grande quantidade de água que chegou à pista abriu um buraco na cabeceira da ponte. O mesmo aconteceu com a cabeceira da ponte sobre o Córrego do Serra, na GO 132, com a interdição parcial da rodovia. A cabeceira da ponte foi abalada. O problema acontece no trecho que liga Minassu a Colinas do Sul. No local, a ponte foi interditada parcialmente. Na GO 324, entre Jussara e Jacilândia, a ponte do Córrego da Divisa também ficou debaixo da água. Na GO 336, entre Crixás e Guarinos, o rio transbordou e levou parte do aterro. Na GO 080, entre Jaraguá e Goianésia, foi detectada uma erosão no encabeçamento da ponte. A reconstrução do aterro será feita depois que as chuvas cessarem. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte informou que espera o nível de alguns rios baixar para vistoriar as pontes. Enquanto isso, segundo a GO Infra, em 27 regiões do estado, policiais rodoviários monitoram as rodovias para garantir que condutores trafeguem com segurança. Vamos então, falando do mesmo assunto, para a Bonópolis. Olha a imagem que o nosso repórter cidadão mandou para a gente. Vamos ver. Foi embora. Segundo informações, essa ponte foi entregue em dezembro do ano passado, mas simplesmente caiu depois da forte chuva que foi registrada na cidade no dia de ontem.